Nesse capítulo, iremos abordar os processos morfológicos. Compreendemos, por processo morfológico, o acréscimo das unidades na língua brasileira de sinais, que são o movimento, a intensidade, direcionalidade e muitos outros que ajudam a enriquecer a língua de sinais brasileira, como pode ser observado nos exemplos do vídeo. Muitas árvores e muitas cidades. E outros exemplos da intensidade da formação de sinais, como carrinho, carro e carrão, como mostro os exemplos. Além de estudar o processo morfológico, você precisa entender as propriedades e formação dos léxicos, através da morfologia, que podem mudar o significado e o sentido. O texto apresenta cada processo de formação morfológica de sinais, assim como toda a língua oral. Igualmente importante refletir que cada formação de sinais e sua descrição imagética podem descrever cada objeto, animais e pessoas, no sentido de treinar as captações e inserção de alguns elementos na gramática da língua de sinais brasileira, como mostram os exemplos de várias descrições imagéticas. Música 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 Para melhor compreender o que está sendo discutido nesse capítulo, vamos entrevistar uma intérprete da língua brasileira de sinais e ampliar com isso os nossos estudos. Música É a descrição detalhada de um objeto, uma pessoa, animal ou situação. Música Classificando uma pessoa, um homem, olhos azuis, alto, forte, cabelos cacheados, lindo. Música 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 Preciso pintar a casa, mas é muito alto. Música Ah, ah, pego o rolo com o extensor e pinto a casa. Música Música Classificando um acontecimento, um acidente de carro. Música O carro bateu na árvore e capotou. Música Eu sinto maior dificuldade em interpretar os classificadores em libras para o português falado, porque para alguns classificadores ou expressões, fica difícil encontrar uma palavra da língua portuguesa que encaixe com o contexto ou frase. Música Música Música